Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. O vídeo hoje está interessante, então eu te aconselho a não perder esse vídeo, que você possa assistir até o final, que Deus vai te abençoar e falar dentro do seu coração com este vídeo. Hoje vamos falar sobre o apresentador Silvio Santos, o que ele falou de Deus. Fica então para você saber e entender melhor este vídeo. Antes de prosseguir, eu te falo, recomendo a internet que eu uso, está na descrição deste vídeo aqui, na internet, diretamente do seu chip, sem roteador, sem antena e dura um mês inteiro e não reduz, como faz aí a sua operadora. Então, entre em contato com o Alexandre e fale com ele. E no comentário fixado vai estar o link do meu segundo canal. Então, entra lá, se inscreva, me dê uma força, porque este segundo canal é uma segurança que eu quero ter, caso Deus livre e guarde aconteça alguma coisa como este daqui. Vamos lá para o assunto do vídeo. Silvio Santos é perguntado, ele é interrogado, qual é o sucesso, qual é o motivo do seu sucesso, qual é a razão do seu sucesso. E é isso que ele responde, veja o vídeo. Por que que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, eu não sei o que que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver. Se o mal vencesse o bem. Como você viu no vídeo, ao ser interpelado, qual é o motivo, a razão do seu sucesso, ele atribui a Deus aquilo que ele tem. Um dos homens mais ricos do Brasil, donos de impérios, com fortunas acima de bilhões de reais, atribui o seu sucesso a Deus. E Deus me faz lembrar dos salvos primeiro, que diz que o homem que medita na lei do Senhor e guarda a lei do Senhor, nela medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo ela dá seu fruto. Mas ela não murcha quando vem o sol, não murcha quando vem o tempo difícil. Mas no devido tempo ela dá o seu fruto, porque está plantada em Cristo, está meditando na palavra de Deus. E o interessante é que o segredo do sucesso, tanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual, é a única coisa. É meditar na palavra do Senhor. É meditar na lei de Deus. Muitas pessoas fazem cursos, vão atrás de coaches, buscando o segredo do sucesso. E o Salmo primeiro revela isso. O segredo do sucesso é você meditar na palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Se eu não me falho a memória, em João está escrito, se a minha palavra estiver em vós, e vós em minha palavra, pedireis tudo, que isso eu farei acontecer Cristo, dizendo para o seu povo. Se a minha palavra estiver em você, e você estiver na minha palavra, vocês estiverem na minha palavra, tudo o que vocês pedirem vai ser concedido. Então não adianta você fugir de um lado ou de outro, querendo, caçando o segredo do sucesso, esquecendo e colocando Deus de lado. Por que você acha que todos os judeus são ricos? Porque eles têm a palavra do Senhor como base para a sua vida. Eles têm a palavra de Deus como algo muito sagrado. Por isso que são bem-sucedidos na sua vida. Então, amigos, vamos buscar meditar na lei do Senhor. Na lei do Senhor que eu falo é na palavra do Senhor. Nos mandamentos do Senhor Jesus. Porque aí seremos bem-sucedidos. Muitas pessoas querem crescer deixando Deus de lado. Muitas pessoas que crescem dizem que não é mérito próprio. Eu consegui porque eu batalhei. Eu consegui porque eu sou bom. Nada disso. Conseguiu porque Deus, porque Cristo deixou, porque Cristo ajudou, porque Cristo abençoou. Vamos meditar na lei do Senhor. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, meditamos na lei do Senhor, ainda que venha o inverno, ou ainda que venha o verão, que é o sol escaldante, ainda que você atravessa pelo deserto, você vai estar amparado pela palavra de Deus, que é luz, que é água, que é sombra, que é descanso. E você não vai murchar. Você não vai secar. Israel, quando sai da terra do Egito e vai para dentro do deserto, a Bíblia diz que as sandáias nos seus pés não se desgastaram. As suas roupas não se envelheceram. Deus renovou a cada manhã durante 40 anos. Eles estavam parados na palavra. Eles estavam parados numa promessa de Deus. Aí está o segredo de todo sucesso. É andar na palavra de Deus, debaixo da promessa da palavra. E que promessa é essa? Que se a minha palavra estiver em vocês, tudo o que vocês precisar, isso será feito. No livro de Mateus, fala que Deus cuida até das aves que não fiam celeiro, nem se ajuntam em celeiro. Não vai cuidar de você. Não se preocupa com o que há de comer e investir porque Deus vai fazer tudo o que você precisa. Para isso é só meditar na lei, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que essa palavra tenha falado com você. Você pergunta ao Senhor qual é o segredo do sucesso? O que eu faço para ser bem sucedido? Apenas medite nele. Apenas medite na lei do Senhor e guarda. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta a roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que suas folhagens não murcham, mas cujo tempo, no devido tempo, dá o seu fruto. Não são assim os ímpios, porém, é um salmo maravilhoso que nos traz a receita de tudo. Leia ele hoje nesse dia. Estou gravando esse vídeo aqui. É seis e pouco da manhã. Leia ele hoje quando você ver esse vídeo. Começar o seu dia abençoado. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.